olá gente então vamos aos adubos orgânicos para apropriado para rosa do deserto quais são eles já assim pronto borra do café seca gente pode ser com açúcar sem açúcar mas tem que ser seca tá carvão triturado não é muito pequeno não gente para não virar lama tá vendo farinha de casca de ovos como é que faz a farinha de casca de ovos deixa secar bastante e passa no liquidificador farinha de osso gente olha quem quiser fazer pode fazer sabe mas eu compro porque não deu certo aqui comigo então eu compro a farinha de osso que vai fazer florescer e também tem aqui não está farinha mas é a casca da banana e nós vamos fazer a farinha da casca da banana como é que eu pego aqui eu peguei várias cascas de banana bananas cortei em pedaços pequenos e deixei secar deixei secar no sol mesmo da gente e aí depois eu vou passar no liquidificador a qual é a receita já assim a receita a gente é o seguinte são cinco itens eu gente cinco itens borra do café carvão triturado farinha de casca de ovos farinha de ossos de farinha da casca da banana a receita é o seguinte é seis litros e aí de cada item desse 140 ml pronto mistura tudo e pode colocar no substrato de sua rosa do deserto vai ficar uma coisa mais linda desse mundo aqui é já se dá viver de plantas aproveita e segue a gente aí para mais dicas goste compartilha a gente compartilha essa informação que é importante e aí e aí e aí